O jogo é um jogo que vai ser visto por muita gente e certamente eles estão fortemente motivados para demonstrar o seu potencial como equipa individual e também demonstrarem que têm capacidade para jogar noutros campeonatos. Por isso é uma montra para eles, eu espero que eles façam aquilo que fizeram até aqui nesta prova e que consigam demonstrar um bom futebol e depois demonstrar individualmente que têm qualidade, como eu já disse, para jogarem noutros patamares.